Olá, amigos empreendedores do campo, especialmente os produtores de leite. Hoje eu quero tirar algumas dúvidas e falar um pouco sobre a normativa do leite que entrou em vigor agora no início deste mês. Estive participando de uma reunião sobre a normativa na quarta-feira passada e eu quero trazer para vocês um resumo do que a gente obteve de informações nessa reunião. Bom, a partir do dia 1º de junho entraram em vigor as normativas 76 e 77 que trazem à tona um padrão de qualidade para o leite que é vendido e tanto para o produtor como também para a indústria. Algo importante para a gente ressaltar. Tanto o produtor como a indústria vão precisar ter um leite com certos padrões. O mais importante deles é a questão da CBT, que é a questão relacionada diretamente à higiene, ao resfriamento do leite. Para o produtor lá no tanque, o produtor tem que ter uma CBT inferior a 300 mil no tanque, certo? E a indústria, no silo da indústria, pode ter no máximo uma CBT de 900 mil. Primeiro ponto que eu quero discutir com vocês. O que a gente vê é muito produtor preocupado em relação a isso. Muitos dizendo que vão ser excluídos da produção, mas é algo que não é muito difícil da gente conseguir atingir. Na nossa propriedade, mesmo com um sistema bem simples, e alguns pontos ainda a melhorar, a gente está conseguindo agora com o sistema novo de ordem, que implantamos 30 mil de CBT. Então, a gente está 10 vezes abaixo do limite estimado para ter um leite de qualidade, ter um leite de bastante qualidade em relação a CBT. Se o produtor está preocupado, imagine você a indústria, que também tem um nível aceitável para CBT. Imagine a indústria com a coleta, com caminhões andando, até chegar até no silo da empresa. Então, se o produtor vai ter que se adequar, fazer algumas adequações na propriedade, na rotina de trabalho, a indústria vai precisar fazer isso também nas suas rotas de coleta, talvez vai precisar colocar mais caminhões, reduzir a distância nas rotas de coleta. Enfim, a indústria e o produtor vão precisar fazer algumas adaptações para que o seu leite esteja dentro da qualidade. Bom, como é que vai funcionar em relação, que muitos têm medo da suspensão da recolhimento do leite? Vai funcionar da seguinte forma, o produtor vai precisar ter uma média de CBT em três meses de 300 mil. Ou seja, vai ser feito o recolhimento de amostras durante três meses e essa média geométrica precisa ser 300 mil ou abaixo de 300 mil. Então, nenhum produtor vai ser excluído agora em julho, nem em junho, nem em julho, e provavelmente também não em agosto. Por quê? São precisas três médias para que se saiba a média geométrica de contagem bacteriana do leite e das propriedades rurais. Como é que funciona essa média? Junho, julho e agosto vão trazer a primeira média geométrica. Certo? Bom, se aí, agora o produtor já no mês de junho, o leite de junho, ele já vai ter a análise do leite dele. Então, ele já vai poder tomar previdências para não ter problema adiante. Ele tem praticamente três meses de tempo para adequar a sua propriedade. Depois, as médias funcionam da seguinte forma. Junho, julho e agosto vão ser a primeira média. Julho, agosto e setembro vão formar uma média. Agosto, setembro e outubro vão formar outra média. O que isso quer dizer? Se num mês você teve 400 mil de CBT, no outro mês você teve 200 mil de CBT e no outro mês você teve 300 mil de CBT. Aí, é feita a média para ver se você está dentro daquele padrão. Ok? Em relação a resfriamento, na propriedade, o leite tem que ser recolhido até no máximo 4 graus. Então, na nossa propriedade a gente teve que regular o nosso resfriador que estava marcando uma temperatura mais alta do que o leite realmente estava. Ou seja, dava uma diferença de 1 grau entre a marcação do resfriador, da temperatura e do leite, a temperatura que ele realmente estava. A empresa vai ter que... o leite vai ter que chegar na empresa no máximo a 7 graus. Então, o transporte do leite não pode fazer com que o leite chegue até a indústria acima dos 7 graus. Exceto em alguns momentos de algum desastre mental, alguma coisa nesse sentido, que faça com que se tenha mais dificuldade de fazer o recolhimento do leite. E também as indústrias vão ter alguns meses para se adaptar em rotas mais longas, enfim, para que ela também comece a ter penalização em relação à temperatura. Certo? São algumas das questões que a gente teve lá nesse encontro e que ficou muito claro. A outra, a CCS, que diz em relação a mastite, não vai ser motivo de suspensão do recolhimento do leite nas propriedades rurais agora, nesse primeiro momento. Ela vai ser analisada, como vai ser trabalhada a questão do CBT, como vai ser essa evolução e depois, quem sabe, daqui a alguns anos, enfim, nem o pessoal do Ministério da Agricultura soube dizer exatamente, onde vai se começar a cobrar a CCS ou pode ser motivo de suspensão do recolhimento do leite. Então, nesse primeiro momento, isso não é motivo para suspender o recolhimento do leite. Mas, claro, o produtor também deve ter atenção a isso, porque a CCS influencia na qualidade e no final do mês ela vai influenciar no preço que você, produtor, recebe pelo leite. Outra questão, hoje é comum, ah, uma empresa cobra muito a qualidade e aí chega uma outra empresa e diz, não, eu não cobro a qualidade, pode vender o teu leite para mim. Isso também está com os dias contados, por quê? Se você sai de uma empresa onde você não consegue atingir a qualidade do leite e você diz assim, não, eu vou sair dessa empresa, eu vou para outra empresa, o que vai acontecer? O que vai se exigir? No momento que você muda de empresa, você vai ter que comprovar que o seu leite tem qualidade para que aquela empresa faça o recolhimento. Então, se o seu leite não atingiu a média de CPT que precisa, você não vai conseguir mudar para uma empresa por essa questão. A outra empresa também vai cobrar isso e para você entrar naquela empresa, você vai ter que provar com um exame que o seu leite sim tem qualidade e aí você vai poder mudar de empresa. Só se tiver um exame, uma análise, comprovando que o seu leite tem qualidade. É algo bem importante também porque se não, uma empresa cobra, a outra não cobra, enfim, isso não teria muito efeito na cadeia toda. Então, isso também é uma coisa importante para que seja analisado. Em relação à indústria, a indústria não tem um prazo específico para deixar o leite no silo. O que vai influenciar isso é a CBT que ela esteja no padrão. Na propriedade são 48 horas, a indústria pode deixar um dia, dois dias no silo. Enfim, se o leite ficar dentro do padrão da CBT, tranquilo. Isso não tem uma regulamentação de tempo que o leite possa permanecer lá no silo da indústria. Certo? A gente tem programas de governo que vão incentivar essa questão da melhoria da qualidade do leite. As empresas, as indústrias também vão ter que trabalhar muito nisso com técnicos a campo e isso também é uma questão que vai influenciar bastante o trabalho dos técnicos nas propriedades rurais. Lá se teve uma discussão bem ampla sobre essa questão do técnico que tem que ter técnicos que conhecem a atividade técnicos que entendem da produção de leite da qualidade do leite tanto na teoria como na prática principalmente e as indústrias vão ter que começar a fomentar mais a questão de assistência de técnicos a campo visitando propriedades é algo muito interessante só que tem uma questão importante nisso também não adianta ter técnico que entende que está lá para ajudar se o produtor não quer ser ajudado isso é uma questão básica para que o produtor tenha qualidade do leite ele precisa estar aberto caso ele não esteja conseguindo hoje a mudanças de rotina mudanças da forma de trabalho reorganização da propriedade enfim ele precisa estar aberto a receber ajuda dos técnicos que vão estar lá a campo para fazer esse trabalho tanto técnicos que são prestadores de serviço da indústria que vão prestar uma assistência gratuita para o produtor como também ele precisa entender que se ele sozinho não consegue atingir a qualidade se ele tem dificuldades ele precisa ter a cabeça aberta de saber que ele precisa também buscar uma assistência técnica nem que seja uma assistência técnica paga para que ele possa sim deixar o seu leite com qualidade a sua propriedade tranquila em relação à qualidade do leite então tem uma frase que foi usada lá que é muito importante em relação a isso a gente precisa de técnicos que sabem e de produtores que querem trabalhar com qualidade do leite e a qualidade não se faz só numa questão de CBT por exemplo a gente tem a CCS a gente tem toda a questão de composição do leite gordura proteína enfim tudo isso entra na qualidade do leite e são uma rede um sistema de coisas que precisam ser analisadas e trabalhadas para que isso seja possível espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês clareado um pouco essa questão e se vocês tiverem dúvidas também pode deixar aqui na descrição do vídeo que a gente vai fazer mais vídeos falando sobre esse assunto tentando tirar suas dúvidas também em relação à nova antiga normativa que agora está realmente entrando em vigor e sendo trabalhada de uma maneira mais intensa um abraço para você produtor de leite dúvidas deixe aqui nos comentários que a gente vai interagindo nos próximos vídeos e aí Obrigado.